Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melo, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje é Alanius do Crossover Clássico aqui. Exatamente, rapaz, Alanius dos Clássicos aqui comigo hoje, porque nós temos que conversar sobre uma parada, velho, que eu tenho certeza que vai deixar os fãs de jogos de luta, muita gente aqui nesse canal, deveras empolgado, que, como vocês já devem ter visto aí no título e na nossa thumb, né, SNK vs Capcom, velho, pode estar voltando aí. É uma coisa que, nossa, velho, vocês vão entender daqui a pouquinho, é porque o hypezinho aqui começa a dar uma elevada e tal, a gente tem que manter esse negócio sob controle, mas o Oda, que é um dos caras lá, um dos cabeças da SNK, né, responsável aí por KOF 15, KOF 14, Chamurashi Rodão e tudo mais, ele deu uma entrevista pra um site chamado Videogame Chronicle, onde ele fala sobre esse possível retorno desse jogo, velho, da SNK vs Capcom e tudo, com base até mesmo numa reação que eles tiveram na Evo devido a uns posters que eles mostraram lá. Então a gente vai mostrar pra vocês aqui a entrevista, a gente vai ler na íntegra, comentar um pouquinho a respeito disso e tal, e foram feitas até menções sobre a própria Capcom, então já deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E não se esqueçam, meus amigos, que a Brasil Game Show 2022 está chegando entre os dias 6 e 12 de outubro, e nós do Meia Lua estaremos lá todos os dias para dar um abraço delicioso em você, querido inscrito, e lembrando que nós iremos nesse mês de setembro sortear ingressos para um dia na Brasil Game Show, então fica ligado aqui no canal, que vai ter muito conteúdo bacana pra vocês, então vamos lá, meu querido Alane, deixa eu trocar nossa tela, pra gente poder começar a conversar sobre isso daqui que tá rolando, tá? Eu tô com a matéria aqui, eu vou ler aqui na íntegra pra vocês, pra vocês entenderem tudo o que tá acontecendo, o que o Oda falou a respeito disso também. O Oda, o produtor e designer que liderou aí, né, os jogos como King of Fighters 14, Kai-15, Samurai Shodown e tudo mais, sugeriu que um novo crossover da série SNK vs Capcom poderia ser finalmente viável. Ele fez referência aos posters promocionais colaborativos que foram revelados no torneio de jogos de luta que foi a Evo 2022, a gente lembra muito bem, a gente estava em live, inclusive, quando eles mostraram, se eu não me engano, esses posters, com obras de arte dos jogos SNK e Capcom. E aqui eles falam que esse conteúdo nostálgico, por assim dizer, foi muito bem recebido lá pelos fãs, e o Oda disse a Video Games Chronicle, que é esse site que eu tô mostrando aqui pra vocês, ele reconfirmou o enorme interesse do público num possível renascimento de SNK vs Capcom. E aqui agora, eles vão passar pra gente alguns trechos do próprio Oda falando a respeito disso, ó. Definitivamente, no futuro, isso é algo que eu acho que todos os lados, em ambas as partes, estão interessados em tornar realidade. E aqui a gente tem o tweet que rolou, né, da SNK Global e tudo, com os posters que eles mostraram lá pra gente, ó. Fazendo esse crossover aqui da SNK com a Capcom e tudo, personagens do King of Fighters, do Street Fighter, e tudo bonitinho aqui, muito foda, isso aqui de fato foi muito legal da gente ver lá acontecendo na Evo. E aí eles continuam aqui, ó, com mais trechos do Oda, vamos lá. Especialmente depois que vimos a reação aos posters da Evo, né, isso nos ajudou a reconfirmar que essa é provavelmente uma das coisas mais desejadas da comunidade de jogos de luta em todo o mundo. Questionado se havia planos específicos, Oda respondeu, Nós realmente não conversamos em detalhes com ninguém da Capcom sobre isso. Pode ter surgido como um comentário vago. No entanto, temos muita experiência com crossovers, no caso, né? Coisas como Akuma e Giz em Tekken, Terry em Fighting X-Slayer, Terry também no Smash Bros e Baiken no Samurai Shodown. Mas, recentemente, não fizemos nada com a Capcom, nem mesmo em coisas de colaboração de personagens. Alanis tem algo a dizer sobre isso. Então, aquele poster na Evo foi o primeiro passo para talvez algo assim acontecer no futuro. Questionado se os fãs teriam que esperar mais 20 anos para ver um novo jogo SNK vs Capcom se tornar realidade, Oda Sun respondeu, 20 anos é definitivamente muito tempo para mim. Vamos tentar fazer isso em 10. Embora Oda afirme que não houve conversas sérias, houveram ruídos do lado da Capcom sugerindo que existe interesse em uma nova colaboração. No ano passado, o diretor de Capcom vs SNK 2, Hideaki Itsuno, disse ao Polygon que adoraria um dia fazer um terceiro jogo. No entanto, Itsuno está atualmente ocupado com a série Devil May Cry e o próximo Dragons Dogma 2. Na verdade, tenho duas ideias para jogos de luta, um contra um ainda em minha mente, disse ele na época. É mais uma questão de ter a oportunidade de fazê-lo. Então, se houver alguém disposto a me dar uma equipe de desenvolvimento e um bom orçamento, estou mais do que disposto a ouvir. Ou seja, né Alanis? Os dois lados querem. Mais a SNK, porque o Oda falou aqui, né? Ele expressou o desejo dele de isso acontecer no futuro. Mas, como eles disseram ali, cara, nós tivemos sim burburinhos da Capcom acontecendo com base nisso daí, para eles poderem fazer isso acontecer. E eu acho que isso é uma coisa que todo mundo quer ver, né Alanis? Eu acredito que sem dúvida, cara. Eu pelo menos... Caramba, essa é uma notícia que é muito legal. Como o Caio comentou, né? Eu tenho uma ressalva a fazer a respeito da questão de colaboração da SNK e da Capcom, porque, se eu não me engano, foi no ano passado. Eu escrevi uma análise em que eu comentava sobre o relançamento, dessa vez para a Switch e para a Steam, de uma versão do Capcom versus da SNK, que era para o Neo Geo Pocket. Então, eles fizeram o relançamento desse jogo, do Neo Geo Pocket, para a Steam. Fizeram o relançamento para a Switch. A gente recebeu a versão da Steam e eu escrevi uma notícia sobre o site a respeito disso, né? Então, não é que eles não têm colaboração nenhuma, né? Eles têm sim. Já foi porque esse tipo de jogo não sai com aval de só uma das empresas. Então, eles estão conversando de alguma forma, né? Eu ouvi dizer que depois do SNK versus Capcom, houve um problema ali entre a SNK e a Capcom e tudo mais, que acabou distanciando as duas empresas. E é muito legal ver eles conversando sobre isso de novo, né? O Hideaki Tsuno, ele é o cara do Rival Schools, duas da SNK versus Capcom. Ele é o cara do Power Stone e agora está aí no Devil May Cry e tal. Imagina, mano, juntar esses caras de novo, né? O cara que revitalizou os jogos da SNK. O cara que trabalhou lá atrás já no Capcom versus a SNK. É uma notícia muito boa e ver que as duas frentes estão animadas para isso, cara, eu fico particularmente muito contente, Caio. Eu acho isso muito legal e que eles precisam sim fazer isso no futuro. Imaginem só um novo SNK versus Capcom depois de tantos anos. O último que foi lançado aqui pela timeline de lançamentos que eu pesquisei foi em 2003, entendeu? E desde então a gente não teve nada novo, vamos dizer, acerca desse crossover dessas franquias. Imaginem eles voltando com isso com gráficos atualizados. Manja, do que a gente está vendo hoje em dia e tal dos jogos de luta. Não sei se eles trariam uma pegada mais realista. Pode ser que eles, para poder manter aquele aspecto da nostalgia e tudo assim, eles mantivessem também um pouco do esquema que a gente conhece dos antigos, mas atualizando para o que a gente tem hoje, vamos dizer, também, sabe? Mesclando o antigo e o novo, poder criar algo surpreendente. É isso que eu quero dizer, saca? Então eu acho que eles precisam sim fazer isso, entendeu? A gente sabe que crossovers dão muito certo. Marvel versus Capcom é o mesmo, o 3 principalmente, né? É um grande exemplo disso que fez um tremendo sucesso. O Infinity nem tanto, mas teve muita gente que gostou ainda assim. O Alanis aqui é um exemplo. Então, assim, eu espero muito que isso aconteça no futuro, porque dos crossovers, até comentei com o Alanis, o SNK versus Capcom eu não joguei tanto, mas X-Men versus Street Fighter, mano, eu joguei horrores no fliperama e é muito divertido, cara. Estou muito ansioso para poder ver isso acontecendo. Quando você pega duas frentes grandes, no Brasil, The King of Fighters é muito forte. Quando você pega essas duas frentes, The King of Fighters por um lado e Street Fighter do outro, cara, é uma chave do sucesso ali. O que eu fico imaginando de estilo de jogo, né? Gráfico. Então, a gente olha o KOF XV, ele é um jogo que está muito bonito, mas eu tenho essa sensação de que eles estão uma geração antes, quando você coloca eles em paralelo a tudo que está saindo agora. E eu não sei se esse seria um jogo que ficaria legal ser feito na R.E. Engine. Então, provavelmente seria um negócio que deveria melhor feito numa Indiana e da SNK, mas com visual atualizado. Eu acho que essa é uma perspectiva legal, porque a gente teria também a interpretação da SNK a respeito dos personagens do Street Fighter, que eu acredito também que fica super legal, sabe? A gente ter qual que é a visão dos caras que não estão na empresa ali, né? Pois é, meus amigos. Então, sim, só nos resta esperar aí o que o futuro nos reserva. A gente está vendo que os dois lados estão animados com a ideia, principalmente o lado da SNK ali, né? A gente viu o Oda falando. E agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que está assistindo agora, o que vocês acham dessa notícia, cara? Comentem embaixo as suas experiências com SNK versus Capcom, jogando nos consoles, no cliperama e tudo mais. A gente vai adorar ver a opinião de cada um de vocês aí. E novamente, pessoal, não se esqueçam de deixar aquele likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. A gente vai ficando por aqui. Um beijo para todos vocês aí. Até mais! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!